Eu sei que eu fui escolhido Desde o ventre de minha mãe Pra levar as boas novas Aos quebrantados de coração Nada vai tirar de mim essa alegria Nada vai impedir o meu louvor Eu vou cantar em mil e circunstâncias Que enfrentar Pois quem está comigo é bem maior Que os meus problemas No Santo Altar Eu vou erguer a minha voz em adoração Santo Altar Somos livres pra te adorar No Santo Altar Eu vou erguer a minha voz em adoração Santo Altar Somos livres pra te adorar Oh 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 Eu não vou Eu vou cantar em mim E sim os tensões que me enfrentar Pois que estar comigo É bem maior que os meus problemas No santo altar Eu vou erguer a minha voz e a doação Santo altar Somos livres pra te adorar No santo altar Eu vou erguer a minha voz e a doação Santo altar Somos livres pra te adorar No santo altar Eu vou erguer a minha voz e a doação Santo altar Somos livres pra te adorar No santo altar Eu vou erguer a minha voz e a doação Santo altar Somos livres pra te adorar Oh, 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 oh